É neste local, na Avenida Governador Lindenberg, no centro de Linhares, que mais três programas do Núcleo de Atenção e Promoção de Saúde, o NAPS de Linhares, estão funcionando. Eles se juntam aos demais programas realizados pelo Núcleo. Aqui agora nós estamos funcionando o Saúde do Idoso, que veio do Araçá, o CISVAM, que veio do Araçá também, que é a Vigilância Nutricional das Crianças e tal, de Famílias de Baixa Renda, né? E também veio para cá o Tabagismo, o Programa de Tabagismo do município. Em média, mais de 50 pessoas são atendidas por dia nos programas do NAPS. Um deles é o de atendimento aos idosos. A volta do programa para o centro da cidade agradou a maioria. Nossa, como facilitou. A gente salta ali do ponto perto, igual o NAPS ali, né? Então fica ótimo. Antes tinha que atravessar a BR e tudo mais. Veja, é, agora não. Agora ficou complicado, agora está ótimo. Aqui dá melhor mil vezes. O atendimento da pessoa, nosso Deus, para atender a pessoa aqui, ficou bom. Melhorou. Melhorou mil vezes. Um dos programas que foram reintegrados aos que já funcionavam na Avenida Governador Lindeberg é o de combate ao tabagismo. A gente, temporariamente, vamos trabalhar aqui com o programa. É um programa que tem atendido os fumantes do município e de municípios vizinhos também. Nós estamos aqui e o local ficou bom porque o acesso é bom, né? E nós estamos dando todo o apoio. O espaço atual do NAPS é improvisado, mas, segundo a Prefeitura, a intenção é de levar os programas para um local mais adequado futuramente. E nós estamos dando todo o apoio. 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 Obrigado.